Vamos olhar! Vamos olhar! Vamos olhar! Vamos olhar! Você me cante em meu ouvido E eu botando pra agora Vamos! Ela tá, ela veio de puxão De cabelo só eu sei que vai Bota no seu e na sua e na sua e na sua E é de volta a sua sorte Você me cante em meu ouvido E eu botando pra agora Ela tá, ela veio de puxão De cabelo só eu sei que vai Bora, Gaminhão e Região se torna Vamos! ae 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 E ela fala que eu não quero escutar, ajuda a cachorrada, vida é pt-ra, 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 vida é pt Música 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 E ela fala que eu não quero julgar o macho da cacurrada Que na vida soirtá-o Ela fala que eu não quero julgar o macho da cacurrada E ela fala que eu não quero julgar o macho da cacurrada Vai, Kelly Vai, Kelly Vai, Kelly E o meu coração é meu, mas eu vou ter o seu, eu só cair pra eu passar Porra é meu, mas eu não vou dar para a minha vida, porra é meu, mas eu não vou dar para a minha vida É só cair, só cair, só cair, só cair pra eu passar É só cair em todo Ó, olha! Aqui a mão! Bora com a rosa! Amém.